Tudo bem, Humberto? Boa noite, seja bem-vindo ao nosso golaço. Boa noite, Rangel, é um prazer estar falando com vocês. Boa noite, Matheus, Fazvolim, Fernanda e... Boa noite, boa noite. Humberto, pra gente começar a nossa conversa, fala um pouco sobre quais são os principais desafios que te levaram a aceitar esse convite do Esporte Recife pra temporada de 2021. Boa noite, Rangel. É assim, até conversando com alguns amigos, conversando também com algumas pessoas de dentro da Chapecoense. Vamos lá, no cenário do futebol nacional nosso aqui, todo mundo busca essa estabilidade, né? Então, vamos dizer, essa zona de conforto. E hoje, por tudo aquilo que a gente conquistou, vem conquistando, que a gente vem trabalhando, um trabalho já de longo prazo, e pra mim seria muito mais cômodo, né? Mas Humberto optou por esse momento aceitar novos desafios, justamente acreditando que o ser humano, ele cresce quando ele sai da tua zona de conforto. Então, em busca disso também, que foi um dos fatores determinantes pra essa tomada de decisão, certo? E, em um momento, a gente vive de etapas, de ciclos, acredito eu que pude contribuir com a Chapecoense também, junto com todos os profissionais, os profissionais da minha comissão também. E a gente fica feliz, Angelo, de deixar um legado, não somente de conquista, de catarinense, como nós falamos lá hoje à tarde, de catarinense, de brasileiro, de poder inserir 20 a 21 atletas da categoria de base, jogando profissionalmente na Série B, agora no estadual, no estadual que nós conquistamos também, de deixar esse legado para o clube também. É claro que isso não é só obra de Humberto, ninguém faz nada sozinho, mas eu entendi que esse momento era o momento de buscar novos desafios, novos ares, pra que eu possa continuar crescendo, evoluindo profissionalmente. Então, sou muito grato à Chapecoense, sou muito grato ao torcedor da Chapecoense, sou muito grato ao povo de Chapecó, que sempre me recebeu bem, sempre teve um carinho, um respeito por mim. Então, eles podem ter certeza que o Humberto carregará todos esses momentos que eu pude viver aqui dentro e ter a gratidão também pelo carinho e pelo acolhimento que eu sempre tive. Então, sempre levarei isso na lembrança, dentro do meu coração também, essa passagem, esses momentos que nós vivemos aqui dentro. Então, vou procurar levar comigo esses momentos mágicos que nós vivemos aqui. Então, é mais uma busca de desafio, de crescimento profissional também, foi um dos fatores aí determinantes pra essa escolha. Estamos a ver aqui com o Humberto Louser. Humberto, aproveitar, Matheus, aqui, pra te parabenizar, porque a campanha realmente é espetacular, com mais de 60% de aproveitamento. Nós aqui ouvimos algumas participações e, claro, que a gente já projeta aqui o futuro da Chapecoense, mas muitas mensagens aqui, agradecendo o seu trabalho à frente da Chapecoense. Teve proposta do Cruzeiro, que é um gigante do futebol. Humberto escolheu ficar aqui. Então, parabéns. E também já passo aqui o carinho do torcedor para com o Humberto Louser, que já, inclusive, chegaram muitas mensagens. Humberto, chegaram aqui, enfim, na virada do ano, o Chapecoense perdeu jogadores importantes e até tidos por você mesmo, né, Humberto? Como principais, essenciais, nesse grupo do ano passado, o caso aqui do João Ricardo, do Luiz Otávio, do William Oliveira, do Alan Ruschel. Essas saídas também tesaram, no final das contas, para essa decisão de sair da Chapecoense nesse momento, Humberto? Não, não. Não posso atribuir essa decisão a esse fator ou aquele fator. É claro que naquela oportunidade eram nomes que a gente entendia que seriam necessários até para esse processo, né, até porque a gente sabe da dificuldade de ir no mercado e contratar atleta. Então, eram atletas que já estavam inseridos, já tinham conhecimento do clube, entendiam o clube e foram vencedores aqui dentro também. A gente sabe quando há essa manutenção, ela é importante. Mas entendemos também a realidade quando você faz uma campanha que fez a Chapecoense, isso desperta interesse de outros clubes. Isso é natural. E essa concorrência, ela existirá. Assim como aqueles que foram, que foram assediados, também recusaram em outros momentos, mas naquele momento eles entenderam que era o momento exato de estar saindo e estar buscando novos desafios. É o que acontece com o Humberto hoje. Outros atletas também que permaneceram também sofrem esses assédios, entendeu? Muito em função do que nós vivemos. Nós tivemos um ano de conquista de catarinense, conquista de brasileiro, jogando bem, chamando a atenção, jogadores vivendo momentos maravilhosos nas suas carreiras. Inicia 21 também com um novo projeto e vê que o trabalho, quando ele é bem desenvolvido, bem elaborado, quando os atletas compram essa ideia, quando todos os profissionais estão engajados no processo, as coisas fluem naturalmente e a colheita, ela vem. Então, na temporada passada, a gente rodou bastante as escalações por obrigação, porque era lesão, era Covid, era suspensão. Esse ano, o catarinense, a gente trocou em função de opção pelo planejamento e a gente viu novos valores surgindo, como sempre falei, só vão surgir novos idos, novos valores, quando você dá oportunidade. Esses atletas que tiveram oportunidade no catarinense, mais oportunidade de jogar mais minutos, tem se credenciado, tem crescido profissionalmente e isso também, a gente fica feliz porque é uma convicção, é aquilo que a gente acreditava e quando você leva para a campo e as coisas acontecem, te deixa feliz também. Isso é o maior troféu para um treinador. Então, não foi por isso também, é uma decisão pessoal, a gente viu, entendeu que era o momento de buscar novos desafios para esse crescimento, não foi por causa de valor também financeiro, como a gente já ouviu, já chegou para mim isso aí também, deixo bem claro, não é um, não é dois, não é nada maior, o valor ele é similar, então, é uma decisão mesmo que o Humberto tomou em busca do crescimento dele também profissional, são novos desafios e lembrar e deixar aqui bem claro, agradecer ao nosso torcedor, a todos de Chatecó mais uma vez, porque tudo aquilo que a gente se dedicou, se entregou, muito em função também para retribuir esse carinho que a gente recebia diariamente, então, espero poder ter deixado um legado, espero poder também ter de certa forma contribuído com esse crescimento da Chapecoense e que eles possam também ter o carinho, carinho esse que eu terei e sempre ter, que eu tenho, que eu sempre terei por eles, porque o que eu vivi aqui foi mágico, então, a gente procura levar as coisas boas daqui de Chapecó. Boa noite, Humberto, tudo bem? Fazolim, conversamos brevemente, conversamos brevemente em Itajaí, falamos sobre o momento da Chape e quero aqui parabenizar a sua caminhada na Chapecoense, eu sempre costumo analisar e tentar estudar um pouco o que cada treinador faz para tentar entender um pouco o futebol além do que a gente vê, né? E externo aqui meus parabéns pelo seu trabalho, um trabalho muito contemporâneo, já falei várias vezes aqui nos microfones da Rádio West Capital. Queria saber, Humberto, de você, como o Humberto sai da Chape? Qual foi a experiência que o Humberto teve na Chapecoense? Qual o crescimento que o Humberto teve na Chapecoense com os desafios que lhe foram propostos aqui? Pegar uma equipe desacreditada, pegar uma equipe que tinha como meta permanecer na Série B e levar a Chapecoense ao título de uma Série B, ao título catarinense e a uma campanha extraordinária em 2021 no Campeonato Catarinense. porque, Humberto, não sei se você acredita no mesmo que eu acredito. Quando o trabalho tem um sucesso, ele tem duas vias. Tanto você deu à Chapecoense muita coisa, mas tenho certeza que o momento que você esteve na Chapecoense também lhe deu muita coisa e você vai levar agora para frente no seu trabalho. Perfeito, Fazolim, perfeito. Prazer estar falando contigo. Certeza absoluta, Humberto, sai melhor profissional, melhor pessoa do que chegou na Chapecoense. Mais maduro, muito aprendizado, fizemos vários amigos ali dentro da Chapecoense, pessoas que a gente vai levar nos nossos corações também. Sempre mantive uma relação, um ambiente muito bom, muito saudável ali dentro. O Rangel que acompanha o dia a dia é prova disso, então, sempre demonstrei o respeito por todos os profissionais independente do cargo, assim é Humberto como pessoa, ver sempre ou ser humano primeiro, para depois ver o cargo, para mim isso é indiferente, eu preciso entender a pessoa, saber quais são as dificuldades, porque a gente vive num ambiente que é competitivo ao extremo, se busca muitos resultados e muitas vezes você cobra somente dentro do campo a questão técnica, física, tática, e às vezes a gente esquece o fator humano, muitas vezes o atleta ele não dormiu bem, ele está com um problema familiar, ele perdeu um ente querido, ele teve uma briga com a esposa, ele está com um filho pequeno e não teve uma noite de sono bem dormida e a gente não procura entender como foi a infância desse atleta e assim também com outros funcionários também, então, eu sempre procurei entender um pouco mais do ser humano, como que era a vida deles também, para que de alguma forma a gente pudesse contribuir, até porque eu tenho um sonho, para o sonho do Humberto ser realizado, eu preciso de outras pessoas e para o sonho das outras pessoas também, ele precisa do Humberto, então, quando você trabalha em equipe, quando você trabalha na coletividade, então, é assim que você consegue crescimento e depois no final todo mundo ganha, então, é assim que eu procuro levar meu dia a dia e então, em cima da sua pergunta, Humberto, sai melhor profissional, sai com grandes amigos e espero poder também, como eu falei, ter contribuído com esses profissionais também, e eu saio aqui com uma alegria no coração e como eu falei, levar essas coisas boas que nós vivemos aqui, como você falou, um cenário totalmente adverso, a gente conseguiu transformar em sucesso com todos esses pares, então, a gente fica feliz por ter contribuído de uma certa forma, ter deixado a nossa parcela e pode ter certeza a vocês, a imprensa, que sempre me trataram com muito respeito e carinho, ao torcedor da Chepo, eu conheço, e a todos os profissionais que trabalharam comigo nesse período que eu levarei todos eles no meu coração. Humberto, Fernando, boa noite, quero... Boa noite, boa noite, quero te parabenizar pela, da maneira que você fez essa retrospectiva, pegou uma equipe extremamente desacreditada, uma torcida preocupada e conseguiu devolver a essa, ao torcedor da Chapecoense, a cidade Chapecó, você entendeu muito bem o tamanho que a Chapecoense representa pra todos nós e foi com certeza um bravo guerreiro aí enquanto esteve à frente, a gente viu extremos, momentos de extrema emoção, né, que você teve à frente desse cargo, em algumas situações, comparando os momentos de dificuldades a momentos que você teve dificuldade em buscar o seu espaço como treinador, como profissional, isso é muito importante, isso tem que ser valorizado, principalmente, Humberto, pela forma como você se doou a Chapecoense. Então, nesse quesito, lhe parabenizo e apresento uma pergunta que eu acho que deve estar muito presente na cabeça do torcedor. Ontem à noite, nós tínhamos a informação, né, da possibilidade da sua saída e da sua comissão técnica, né, o Felipe, o Gabriel e também o Marcelo, preparador físico. Hoje, no anúncio, na oficialização, acaba, acabamos tendo a surpresa da permanência do Felipe Endres como um dos componentes, um dos auxiliares dessa comissão permanente. eu gostaria de saber como é que foi o bastidor dessa permanência, até porque vocês, ninguém mais, né, esse mais de um ano que você está na Chapecoense, a convivência de vocês, ela é frequente nos momentos bons, nas vitórias, nas derrotas, nos momentos bons, nos momentos difíceis, de que maneira foi desenhada essa permanência, até porque a gente entende que o Felipe é seu braço direito aí nesse trabalho realizado aqui na Chape. Boa noite, Fernando, obrigado, obrigado mesmo pelas palavras, também faz a gente fazer essa retrospectiva, às vezes a gente fica nesse ambiente que a gente vai vivendo, entra naquele modo automático, e acaba você não relembrando aquilo que você viveu, né, e de fato a gente chega aqui num outro cenário e você tem que buscar seu espaço natural, é uma interrogação em cima de um profissional jovem, até porque eu tenho três anos somente como treinador profissional, os questionamentos sempre virão, a interrogação quando você chega em uma nova casa também, mas esse é um desafio nosso e a gente vai sempre respeitar as opiniões contrárias, vai procurar sempre trabalhar, desenvolver o nosso melhor, esse é o meu perfil de se entregar, de se doar o máximo para a equipe que eu estou trabalhando, então sempre fui assim desde atleta e não tem sido diferente como treinador, é claro que a gente desprende mais energia e mais tempo do nosso dia quando você é treinador porque você tem que gerenciar muitas coisas, então isso te consome um tempo, mas quando você faz com amor, quando você faz com paixão, quando você coloca entusiasmo, as coisas tendem a dar resultados, então foi sempre assim, todos os dias que eu me acordava, que eu acordava e ia até o CT da Água Narela ou então ia para a Ainda para dar treinamentos, então sempre procurei dar o meu melhor para retribuir esse carinho para esses torcedores e para todos aqueles que trabalhavam comigo, né? A questão do Felipe, conversamos pela manhã, houve uma situação nesse momento de não poder levar mais profissionais, então conversamos, conversei também com o Mano e o Felipe permanece, porque é um profissional que tem o conhecimento de todo o grupo também e os atletas também têm essa confiança nele, então é um profissional que está habituado, então nesse primeiro momento não teria esse impacto tão grande, né? Perfeito. Humberto Rangel, mais uma vez eu agradeço, né? Num primeiro momento, todo dia a dia, você falou muito nas entrevistas coletivas sobre recuperar a identidade da Chapecoense, o espírito de ser chapecoense e foi de grão em grão que eu pude acompanhar lá no CT da Água Marela todos os dias praticamente essa união que você teve com o elenco da Chapecoense na última temporada e também desse ano e nós como apaixonados pela Chapecoense aqui no Canal Mais Esportes a gente fica muito feliz que você tenha conseguido sucesso na missão da última temporada e já projetando o ano de 2021, Humberto, o quanto você acha que pode tirar desse elenco do esporte e claro, com uma visão recente que você tem do elenco da Chapecoense o quanto a Chapecoense precisa melhorar você vê o esporte à frente já da Chapecoense de olho na Série A do Campeonato Brasileiro? Boa noite, Rangel mais uma vez obrigado aí pelo carinho pelas palavras você é um cara que nos acompanha diariamente sabe da nossa luta lá diária nos trabalhos mas é gratificante quando você pega um grupo de atletas que se entrega que se dedica eu não tive um problema nenhum problema indisciplinar ali com um ar o corpo mole os caras sempre se dedicando se entregando por isso que tivemos aquele sucesso do ano passado e esse ano também um ano muito promissor como falamos um grupo jovem mas com muita fome com muito apetite entendendo aquilo também que a gente precisava não é fácil você fazer esse planejamento porque todo atleta quer jogar então muitas vezes a gente ofertou um ou dois jogos para o atleta depois tirou esse cara jogou um jogo foi jogar depois só depois de quatro jogos então esse gerenciamento também é muito difícil mas só foi possível e só estamos colhendo os frutos porque os atletas compraram a ideia e fizeram novamente a coisa acontecer eu sempre falo que o protagonismo do futebol são os atletas o torcedor quando o atleta ele quer ele acredita naquilo que é passado ele vai para campo se dedica se entrega a tendência das coisas andarem e darem certo ela é mais mais real e quanto ao grupo de comparativos não dá para falar porque ainda não tive esse contato com o grupo eu gosto de dar sempre a opinião quando você de fato tem um contato às vezes você olha é uma situação mas quando você convive com a pessoa que você de fato vai ter uma análise real a Chapecoense está no caminho certo como eu falei é um ano promissor também já está classificada no Catarinense já está próximo aí da fase final com o poder de decidir diferente do ano passado decidir os seus jogos dentro de casa porque a Arena Condá de fato nós conseguimos resgatar essa identidade de ser vencedor aqui dentro de ter essa identidade de um time guerreiro que se entrega do início no fim de buscar a vitória isso era algo que desde o nosso primeiro dia quando eu conversei com os profissionais aqui a gente procurou extrair isso dos atletas e levar para nosso dia a dia de treinamento graças a Deus a gente conseguiu a gente fica feliz pelo seu reconhecimento então eu acredito que a Chapecoense está no caminho certo ainda tem um período até chegar ao brasileiro tenho certeza que o pessoal humano Neto e o André estão atentos ao mercado ali também para poder estar qualificando e o elenco está melhorando em quantidade também porque novamente é um ano atípico vai precisar de um grupo maior até porque a gente está ainda no meio da pandemia e o ano passado nós sofremos com lesões com covid com deslocamento de viagem e esse ano também não será diferente então está muito bem planejado estruturado e o André o Mânio Neto tem feito reuniões aí semanais tenho certeza que já tem os nomes aí para poder chegar e cabe também ao novo profissional que chegará para estar auxiliando eles ali nesse processo de contratação Humberto você é um profissional muito estudioso integrado a essas novas concepções do futebol conceitos que o futebol necessita ter para que você tenha bom desempenho e tenha resultados mas um assunto muito pertinente ao dia a dia dos técnicos é esse novo essa nova decisão essa nova forma que a CBF anunciou que muda é um choque cultural frente no futebol brasileiro de que maneira você como parte integrante dessa engrenagem entende vê vislumbra essa nova regulamentação essa nova forma estabelecida aonde você tem uma limitação de contratações e até mesmo a própria opção do treinador como o seu caso agora na Chapecoense em estar deixando posto que é uma situação até certo ponto atípica no futebol brasileiro de que maneira como profissional peça dessa engrenagem de que maneira você vê a mudança dessa realidade pelo menos no papel estabelecida pela Confederação Brasileira de Futebol Humberto você tocou num ponto que eu ainda não tinha ouvido ainda um choque cultural eu coloquei em outras questões outras entrevistas é um primeiro momento é um primeiro momento como você falou é um choque como toda mudança ela requer um período de adaptação mas ao meu ver o mais importante é a mudança de mentalidade tu vai de encontro aquilo que você falou um choque cultural para que aquelas pessoas responsáveis pelos clubes no momento de uma contratação ele possa ter a convicção nesse profissional que está sendo contratado se de fato esse profissional que está sendo contratado ele vai entregar aquilo que você deseja para o teu clube o DNA do clube a sua identidade a maneira que quer jogar e vários outros fatores então cabe a esses profissionais também por isso que eu falo essa mudança de mentalidade entender ter a convicção é claro que para uma coisa dar certo para que você tenha sucesso não depende o único e exclusivamente do treinador às vezes tem treinadores muitos capacitados que tem um elenco bom mas as coisas às vezes não dá liga não flui né o futebol não flui então tem vários fatores para que as coisas andam até porque você entra no campeonato brasileiro de 20 equipes é um campeonato que todo ano eles falam tem 10, 12 ali postulantes ao título então você vê a dificuldade que é o campeonato nosso então você tem que ter cada vez mais convicções para poder quando for contratar de fato esse profissional que você tenha e não somente analise esse profissional eu acho que aí a grande questão é que não analise o profissional somente por resultado é aquilo que eu já falei em algumas entrevistas o trabalho como um todo o trabalho como um todo por que que eu ganhei por que que eu perdi por que que eu empatei essas vitórias que eu estou tendo sequência de 5 4 vitórias vai me levar de fato aonde eu quero chegar entendeu muitas vezes fica encoberto algumas deficiências suas nas vitórias por isso que nas vitórias eram os momentos que eu mais batia que eu mais levava na sala de vídeo para mostrar como os adversários estavam nos analisando porque mesmo nas vitórias vitórias que todos foram aplaudidos todos foram elogiados ali a gente via algumas coisas que os adversários podiam usar contra nós então o te conhecer também entender por que você está ganhando e se isso é suficiente para você atingir um objetivo e também na derrota na derrota o que que você trouxe de produtivo o que você entregou por que você perdeu você for falha aonde e também para você mostrar que muitas vezes você perde mas você teve alguma coisa de positivo e entender o porquê você perdeu também e passar para a realidade para que você lá na frente não cometa os mesmos erros então nessa questão aí o mais importante é a mudança de mentalidade Humberto nosso tempo fechou mas eu tenho que te fazer uma pergunta tu acha que a gente convida o Fazolinho o Fernando o Matheus para aquele churrasco que a gente tem a ver ou deixamos quieto só mais tranquilo o churrasquinho não pode convidar todo mundo faz parte e os representantes de cada equipe também e falar de futebol é sempre bom então tem que estar todo mundo agora o Gui vai ter que ser responsável por esse agenciamento ele e o Márcio será um prazer estar contribuindo com esse momento de vocês eu desejo em nome da nossa equipe de todos os integrantes o pleno muita luz Humberto muito sucesso e pra mim como profissional da comunicação e até uma lei que nós temos pra nossa vida fica uma frase que muito você utilizou ou mais ou menos uma forma de entender as coisas é 24 horas pra degustar pra apreciar uma vitória e 24 horas pra assimilar uma derrota esse foi o ensinamento que você nos deixou aqui a gente agradece a sua participação eu te agradeço você foi até um pouco mais generoso eu falava 12 horas que eu sou meio chato os caras foram comemorando eu falava temos 12 horas pra celebrar a vitória e meu quando tiver revés a 12 horas também eu pedi até que fosse mais rápido sente tem que sangrar mesmo o cara não pode aceitar a derrota mas estanca o sangramento cicatriza logo porque amanhã nós já estamos pensando no próximo e nós temos que dar uma resposta pra nós mesmos eu inclui mais 12 horas aí eu inclui mais 12 horas aí é porque eu sei que nessas 12 quando perde geralmente o treinador não dorme né então é por isso é verdade isso aí é duro mas a gente fica feliz pelo carinho obrigado aí pelo carinho de vocês mais uma vez agradecer aos nossos torcedores agradecer ao povo de Chapecó e dizer que a Chapecoense Chapecó é um lugar diferente é um mágico e que todos estarão no meu coração e muito obrigado gratidão mesmo eterno por tudo que nós vivemos aqui sempre na torcida por eles e muito feliz por ter vivido esse momento aqui e de certa forma ter contribuído com o crescimento de trazer novamente a Chape pra primeira divisão ter contribuído também com a inclusão desses atletas da base no profissional então acho que é um legado que a gente deixa aqui a gente fica muito feliz por ter contribuído assim como todos quando eu falo eu porque hoje nós estamos aqui mas sempre compartilhando as conquistas com todos os profissionais envolvidos perfeito